Olá, senhor, é muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Produzir cinema é, em primeiro lugar, realizar uma arte coletiva. Esse processo exige muita dedicação, planejamento e organização. Quando assistimos a um filme, temos a oportunidade de mergulhar naquela história. Mas nós, enquanto espectadores, muitas vezes não sabemos a dimensão de toda a produção por trás daquela obra. Esse trabalho requer detalhes que precisam de muito, muito estudo para se concretizar. O desafio se torna ainda maior quando isso é feito no interior do país. E foi nesse universo que mergulhou o nosso entrevistado de hoje. Ele é natural de abrir campo, mas se mudou para Caratinga ainda criança. Casado com Emanuele, Coelho, Soares e pai da Esther, da Sara e do João. Ele encarou, em 2007, a missão de fazer produção de cinema no interior. E, desde então, não parou mais. Já levou obras cinematográficas para diferentes partes do mundo, tendo sido várias vezes premiado. E do cinema, veio para a televisão. Atualmente, ele é diretor de produção da UNEC TV. Logo após o intervalo, você vai saber quem está no começo da conversa de hoje. Não sai daí. Nós voltamos já, já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um começo de conversa, um programa da UNEC TV, que é transmitido também pela TV Sistec e pelo Super Canal TV. Vamos agora ao quadro, você na tela, do começo de conversa. Oi, eu sou a Cora Machado, eu moro no Rio de Janeiro e sempre estou ligada no começo de conversa pelo YouTube. Adoro as faltas do programa. Queria mandar um abraço para o Eugênio e para todo mundo da equipe. Tchau, tchau. O nosso agradecimento, o nosso abraço, a jornalista Cora Machado. Você também pode aparecer aqui no começo de conversa. Envie seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do WhatsApp 033988992831. A primeira invenção que permitia filmar e projetar imagens animadas surgiu na França. Em 1895, aconteceu a primeira apresentação pública de um filme, graças ao cinematógrafo que foi criado pelos irmãos Lumière. Mais de um século depois, o cenário é outro e facilmente temos acesso a diferentes produções de cinema. No programa de hoje, vamos embarcar nesse universo e conhecer os desafios e os prazeres de criar obras audiovisuais, especialmente no interior. Quem veio compartilhar conhecimento com a gente é o Márcio Heleno Soares. Márcio, é muito bem-vindo aqui ao começo de conversa, tá bom? Márcio é de abricampo. Eu nasci em Matipó, bicho. É pertinho. São vizinhos aqui. Você veio pequeno para Caratinga? Mas eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, né? Aí depois eu já vim para Caratinga. Eu morei muito pouco em abricampo. Recentemente, deve ter uns seis anos, eu fui visitar só para conhecer a cidade. E você foi para Belo Horizonte para onde que? Para estudar? Não, eu fui para Belo Horizonte, assim, ainda criança, né? Quando eu vim para cá, eu estava com uns 10 anos por aí. 8 a 10 anos. Ah, tá. Depois você foi criado em Caratinga, né? Sim, fui criado em Caratinga. Foi criado aqui nas Alas Valmeiras. Sim, sim. Eu me considero caratinguense. Bacana. Rapaz, o que que te levou a se interessar para o cinema? Rapaz, acho que o cinema, para mim, é uma paixão de infância, né? É. Desde criança, sou um cinéfono, né? Digamos assim. E, assim, eu tenho uma memória, assim, que ela é bem... assim, bem... uma das primeiras memórias do envolvimento com o cinema, o meu pai, ele era... ele era técnico em eletrônica, né? Então, assim, pelo... embora eu tenha crescido na periferia, assim, pelo fato de ele ser técnico em eletrônica, eu tive... consegui ter acesso, assim, a muitos aparatos tecnológicos, né? E teve uma situação que ele ganhou um projetor de cinema, né? É um projetor de cinema. Aí, ele falou assim, ah, não vou fazer nada com isso. Me deu projetor. Eu falei, pai, eu quero esse projetor para mim e tal. E eu fiquei com aquilo no quarto, fiquei viajando aquilo e tal, tentando entender como é que funcionava e tal. E eu não conseguia fazer funcionar, né? Então, adolescente ainda? Não, era criança. Criança, né? Criança, bem criança. Tinha uns seis, sete anos por aí. Aí, eu... aí eu peguei aquilo, assim, peguei, tinha o rolo, né? De filme, peguei, fui olhando aquilo e tal. E fiquei encantado com aquela situação. Eu queria, de alguma forma, conseguir fazer aquilo funcionar, porque eu gostava de histórias, né? E eu queria entender aquilo. Depois eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo, na verdade, era um filme para maior de dezoito anos, né? Talvez Freud explique, né? Tinha coisa boa lá. Mas, é... acho que foi uma das primeiras demoras. Assim, eu tinha... óbvio que quando você é criança, você sempre tem um contato com televisão, né? Com... eu tinha... gostava muito de quadrinhos, né? Eu tinha, assim, eu... graças a Deus, assim, a minha infância foi boa e minha família me deu acesso a isso. Então, acho que isso contribuiu para isso. E, nessa época sua, tinha cinema ainda em Karatika? Karatika teve um período com cinema, depois ficou sem cinema e agora o cinema voltou. Olha, não. Eu não... assim, na infância mesmo eu tive com cinema, com a sala de cinema, né? Eu tive, eu tive, assim, pouco contato na infância, né? É... porque, assim, a situação, assim, porque se a gente pega o conceito de cinema em si, o que que é cinema, né? Cinemas são imagens e movimentos. Inclusive, eu tenho a teoria de que o primeiro cinema meu, ele acontece dentro da cabeça, quando você tá sonhando, quando você tá pensando, né? São imagens e em movimento, né? É... aí, assim, com a sala de cinema em específico, eu fui ter contato um pouco mais tarde, já, na adolescência. É... e... com o primeiro filme, quando é que aconteceu o primeiro contato seu, ou como ator, ou como diretor, ou como produtor? Sim, não, foi como diretor, assim, o que que aconteceu, né? É, a gente, assim, se você pega, assim, o cinema na década de 90, no início, assim, depois, na virada do século ali, assim, você fazer cinema, nossa, era muito difícil, né, Eugênio? É... Era muito difícil produzir cinema. Ainda é, né? Mas, naquela época, era mais complicado. É muito mais, é, porque pra você produzir cinema, qual que era a situação, qual que era o contexto que você tinha? Você tinha que fazer cinema com película, né? A gente fala da situação do projetor, porque, inclusive, ter acesso a um projetor era a coisa mais difícil do mundo, né? Então, você tinha que ter acesso a filmar com película. Pra você ter ideia, pra você revelar um minuto de película, revelar um minuto de película é quase dois mil reais. É, né? É, quase dois mil reais, é. E o revelar, é mais ou menos parecido com o revelar, que é a fotografia antigamente, tipo, um quarto escuro, uma câmera escura e tal. Sim, sim, o quarto escuro, sim, do corte ali, entendeu? É mesmo? Ele era diferenciado, então, quer dizer, pra fazer cinema era, assim, difícil. Aí, o que que aconteceu? Começou a surgir na década de 90, que foi aqueles movimentos do VHS, né? Assim, ainda não foi, não peguei isso, não, mas, assim, historicamente foi isso. O que que aconteceu? Aconteceu o movimento do VHS, a galera começou a filmar com o VHS, mas ninguém queria exibir filme do VHS, pouca gente queria exibir, né? Ainda o que permanecia na sala de cinema era o quê? Eram os filmes de película. Filme, película. Filme, película. Mas, aí, o que que aconteceu? Em 2005, né? Foi mais ou menos em 2005 que começou a ter um movimento meio que de vanguarda, né? O que que aconteceu? O primeiro celular com câmera que as pessoas tiveram acesso foi em 2005, né? Aí, o que que aconteceu? Começaram a pensar, começaram a pensar, peraí, tem um celular com câmera. Será que não é uma possibilidade de se fazer cinema a partir de um telefone celular, né? Então, os teóricos, na época, começaram a pensar assim, não, peraí, o celular, ele é um aparelho que está sempre com a pessoa, né? Está sempre com a pessoa. Então, peraí, um artista, né? Um, que na época tinha, assim, que era muito mais forte que hoje, mas eu percebo isso, que era o movimento da videoarte, né? Um videoartista, ele tem condições, por exemplo, de estar andando na rua, peraí, eu posso fazer um filme aqui, velho, né? Ou usar aquele ambiente ali para... Posso, é, porque o celular está aqui. Eu peguei uma cena que na hora eu posso fazer, porque eu estou com o celular na mão. Então, esse começou a surgir, a partir dessa premissa, o quê? Um movimento de vanguarda, que era um dos pocket filmes, né? Os pocket filmes, que eram os filmes feitos com celular, né? E, para mim, né? No caso, na época, assim, eu tinha uma amizade muito grande, eu tenho uma amizade muito grande com o Leandro. Ele foi um grande parceiro nessa... né? O Leandro Martins, acho que você até entrevistou ele aqui, né? Sim, é um grande parceiro nessa jornada. Ele... a gente... a gente pensou, tinha vivido nisso uma possibilidade de produzir. Só que, na época, as pessoas, elas tinham acesso... para esse grupo, né? De videoartistas, essa era uma possibilidade de se ter o celular em mãos para fazer qualquer hora. Para a gente era outra. Era acesso à tecnologia. Tecnologia. Acesso à tecnologia. Para fazer cinema. É, a gente não tinha acesso, né? Então, aconteceu nesse momento ali, em específico, que eu acho que é um momento do tempo, né? Do tempo que, assim, que se eu tivesse, talvez, nascido, talvez, em 60 ou 50, eu não tivesse tido essa oportunidade, né? Nessa fase da vida, né? Aí, a gente viu nisso uma possibilidade. Não, peraí, é possível fazer cinema, né? É mais acessível, né? Acho que, porque fazer cinema é um... assim, era bem mais difícil. É mais difícil. Era bem mais difícil. Aí a gente decidiu, né? A partir disso, começar. E, definitivamente, é uma arte, né? Fazer cinema. É a sétima arte, né? Na verdade, o cinema, sei até você falar, porque o cinema, ele é a junção de todas, praticamente, das sete artes, né? O cinema, você tem arquitetura, tem música, tem... Tem tudo. Então, tá tudo ali no cinema. Tem imagem, tem impressionante. Deixa eu te falar, você é diretor e é produtor. Sim, diretor e produtor. O que diferencia uma função da outra? Eugênio, assim, são duas funções, elas são bem conectadas, né? E, ao mesmo tempo, bem distintas. Porque, hoje, no Brasil, para você fazer qualquer área da comunicação, você tem que ser produtor, né? Qualquer área, assim, ainda mais como artista, você tem que saber produzir, né? E, então, automaticamente, você, quando é diretor, você tem que ter noções de produção, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga em um festival e ela comentou comigo, assim, aí, quando ela estava se formando na faculdade, aí, eu queria ser diretora de arte, né? Quero ser diretora de arte, tal, queria, né? Ser diretora de arte, mas vim cair na produção. Aí, eu vim para ela fazer. Aí, o Leandro estava comigo, assim, mas, diretora de arte na produção? Como é que você foi parar na produção? Aí, antes dela responder, eu sei o que você foi fazer na produção, é porque, se você mesmo não assumisse os seus projetos, ninguém ia assumir para você. É, você tem que ser produtor, entendeu? Tem que ser um artista, né? Artista, é artista nesse sentido, sim. Tem que ser um artista, tem que ser um artista. Deixa eu te falar, nós temos aqui, a próxima Karatika, você tem Patika, que tem um núcleo bom, né? De cinema. É, tem, inclusive, tem faculdade de cinema. Tem faculdade, inclusive. E, para baixo, nós vamos encontrar cataguases? Tem cataguases. Cataguases também tem, né? Tomás, vamos fazer um rápido intervalo, nosso tempo está acabando. Eu quero voltar para o segundo bloco, já falando sobre isso, sobre a dificuldade de fazer cinema em Karatika e sobre como é que pode ser fortalecido esse núcleo de cinema aqui na cidade e na nossa região. Estamos encerrando o primeiro bloco do Começo de Conversa, vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí, nós voltamos já já com o nosso convidado muito especial de hoje, o Márcio Heleno Soares. De volta com o Começo de Conversa, hoje estamos recebendo o Márcio Heleno Soares, que há 12 anos embarcou no universo da produção de cinema. E hoje vem compartilhar conosco aqui essa experiência. Márcio, vamos lá. Fazer cinema no interior e como fortalecer o cinema em Karatika? Então, rapaz, a gente tem algumas situações em Minas, né? De cidades aí que são mais, como é que eu vou dizer, que têm uma produção mais forte, né? Um dos grandes exemplos aí é Cataguases. O caso de Cataguases é porque a Cataguases tem um envolvimento histórico, né? Com cinema, né? Dentro da história do cinema a gente tem um ciclo de Cataguases, né? Que o Humberto Mauro, que já produz muito cinema lá e tal, que são produções que vieram a ter um respaldo nacional. Cataguases também tem a situação, a questão de ela estar próxima ao Rio de Janeiro, né? Fica cerca de 300 quilômetros. E hoje, né? Por exemplo, Cataguases está concorrendo a um prêmio da Unesco de Cidade Criativa, né? Ó, bacana. É, prêmio da Unesco. Hoje, se fala o que eu digo assim, nesse ano. Então, assim, mas Cataguases teve um momento, assim, recente, né? Que foi a partir de 2000, acho que foi... Eu não me lembro exatamente o ano, mas que foi fundado um polo, né? Criado um polo de desenvolvimento de produção de cinema em Cataguases. Aconteceu esse desenvolvimento histórico, né? Humberto Mauro foi para o Rio, né? Acho que teve um processo de hiato, mas aquela cultura sempre viva na cidade. E esse polo, ele veio a florescer e muitas produções têm sido realizadas lá. Quer dizer, as pessoas saíram do Rio de Janeiro para produzir em Cataguases. Então, ela tem atraído investimento público, né? Porque no Brasil, a produção de cinema, ela é intimamente ligada à política, né? Então, quer dizer, para produzir cinema, você tem que ter um certo envolvimento político. Ainda mais no polo, né? Você precisa de ter esse envolvimento. E... Caratinga, é possível desenvolver e fortalecer? Sim, eu acredito que sim, né? Como se tem o caso de Cataguases, Cataguases, ela tem essa história, né? Então, essa chama da produção de cinema, ela já estava viva em Cataguases. Hoje, em Caratinga, as pessoas estão começando a acreditar que é possível produzir cinema, né? Começou de uma forma muito tímida, as pessoas... Ah, isso é possível, tem jeito. Quando você falou que começou de uma forma muito tímida, na verdade, assim, tem um filme que é seu, inclusive, que é Não Há Gatos na Casa, ele é de 2007? Não, ele é mais recente, né? É mais recente? É de 2013. 2013? 2013. São seis anos. Seis anos, sim. Mas é um filme que foi apresentado em Cannes. Sim. Quer dizer, então é uma produção de muita qualidade. E tem mais gente fazendo cinema aqui em Caratinga? Sim, sim, sim. Não, a questão dela ser tímida, que eu digo, é assim, a situação de você começar uma produção e as próprias pessoas da cidade não entenderam a viabilidade disso, inclusive econômica, né? Então você, nesse sentido que eu digo, que é tímida, que começou tímida, que agora as pessoas estão começando, acreditam mais. Quando você cita o Não Há Gatos, sim, ela foi uma experiência muito interessante. As produções em si, a gente já concorreu com vários produtores, assim, com produções de 100 mil, que a gente fazia com um valor muito baixo, com curta, né? O valor médio de um curta é 100 mil. É mesmo? 100 mil reais. Então, o Não Há Gatos, por exemplo, foi um curta que foi um desafio muito grande para fazer, né? Sim. Sem dinheiro, sem verbo, sem nada. Sim, sim, sim. E a sorte é que nós temos atores bons daquela antiga, né? Sim, sim. A André Carvalho participou, a Bia Mussi participou. Sim, sim. Não, isso foi, assim, o Não Há Gatos na casa, ele foi uma experiência para mim, assim, que foi, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse curta. É? É, relação de amor e ódio. Por quê? Porque eu vou contar de ódio para mim, depois, a primeira parte que eu participo, depois. Quando eu comecei a fazer o curta, né? Foi, comecei a idealizar ele em 2012 e filmei mesmo, filmamos em 2013, né? Começamos e tal, e meu pai e minha mãe tiveram um envolvimento muito profundo na obra. A gente começou, isso foi seis meses depois, a minha mãe faleceu. É, seis meses depois do início do curta. Entendi. Depois, antes de a gente fazer a primeira apresentação aqui na cidade, que foi em 2015, meu pai faleceu. Quer dizer, entre o início da produção e a primeira exibição aqui em Karatina, meu pai... Você perdeu o pai e mãe? Perdi o pai e mãe. Quer dizer, então, a mim não tem como eu ter uma relação só de amor com esse curta. A minha relação de amor com ele foram as experiências que o curta trouxe para mim, né? As amizades, por exemplo, a relação de amizade que eu desenvolvi com o André Carvalho, eu já conheci o trabalho do André Carvalho, né? A gente já tinha um projeto, né? Quando o primeiro contato que eu tive foi em relação de um projeto. Depois, a gente tocou esse projeto do Nagato na casa, eu convidei ele, porque ele, assim, para convencer o André sobre um projeto, não é tão fácil, porque ele é um cara muito... Um monte de obra da nada. É, ele é entregue, porque ele é um cara entregue. Ele tem que, primeiro, comprar o seu projeto, né? Tem que ver o projeto, falar, peraí, comprar a ideia. E a partir daquele momento aí que ele comprou a ideia, ele é, tipo, meio que 100% envolvido com aquilo. Então, super profissional. Nós estamos aqui num programa dirigido pelo André. Pelo André Carvalho. Eles falaram mal dele. Não, ontem é problema, bicho. Ou não? Não, não, não. O André é tranquilo, né? Ele é elevador. É um bom ator, né? É um bom ator. É um bom ator. E aí o André te trouxe para a televisão. Sim. Como é que está fazendo a televisão? Quer dizer, você estava no cinema e está fazendo a televisão. São veículos completamente diferentes, são propostas completamente diferentes. Como é que você está? Que sentido? Não, eu, 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 eu... Desculpa, desculpa, eu vou discordar. Você pode discordar, não é? Mas assim, eu não acho que é tão diferente. Eu estou perguntando até. Sim, sim. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, porque a TV, ela vem do cinema. O cinema é o princípio de tudo. Por exemplo, o mercado do cinema, ele é bom por quê? Porque a partir do cinema, a galera que estuda, que faz a faculdade de cinema, ela tem um campo muito aberto. Ela pode trabalhar com TV, publicidade, entendeu? Por exemplo, quando a Globo começou a despontar mesmo, começou, porque a concorrente dela era a Tupi, né? Ela começou a despontar, ela começou a trazer o pessoal do cinema, do cinema e do teatro. Entendi. Entendeu? Você fala o pessoal técnico. Técnico, é. Ah, muito bem. Porque o ator, o ator, ele fala que tem muita diferença entre fazer cinema e fazer prisão. Ah, não, mas aí são dois pontos diferentes. São diferentes. Sim, para o diretor... O ator acha complicado, mas para o diretor, então, é que a coisa não é tão diferente assim. Não, sim, não. É porque, assim, qualquer situação do teatro, vamos dar um exemplo do ator de teatro. O cara que faz teatro, ele tem muito, ele trabalha muito com a expressão corporal. Ele tem que se expressar através do corpo, né? Quando ele vai fazer cinema ou TV, já é diferente, né? Por exemplo, TV, geralmente, como tem que ser uma produção mais rápida, né? Bota três câmeras ali, tudo acontece ali e vai fazendo de forma simultânea. No cinema, que é uma produção mais, geralmente, mais cara, que é mais demorada, né? O que acontece? O plano, ele é diferente. Por exemplo, o ator vai fazer um plano, ele pode fazer o final, o clímax da interpretação dele pode ser no começo e o final depois. O filme Não Há Gatos é um curta de quantos minutos? Tem 15, né? 15 minutos. Quanto tempo demorou para ser, para estar pronto? Fala, está pronto. Faz. Entre começar e terminar. Foi de 2012 a 2015. É mesmo? É. Mas por que que você deixou? Não, porque é o seguinte, qual que é a situação? Tirando os revéses, né? Sim, sim, sim. O pai adoeceu, mãe adoeceu. Sim, sim. Mas se você se concentrar, meu avô, vou concentrar no curta. Sim. Para ficar bem feito a ponto de ser apresentado em canes, né? Sim, sim. Então, não pode ser igual ao que é curta. Sim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do processo de maturação do roteiro. Quando você tem a primeira ideia do roteiro, você não vai chegar simplesmente e, ah, eu escrevi o roteiro e vou filmar. Não, não funciona assim. Você faz um roteiro, geralmente ele passa por diversos tratamentos, né? Tratamento é o seguinte, você escreve o roteiro, outra pessoa vai lá e faz um tratamento. Aí depois você vai e realiza outro tratamento, você vai tratando o roteiro. Você divide, tem roteiro, tem dez tratamentos, doze, quinze tratamentos, né? É, porque assim, o cinema ele é a arte mais cara, uma das artes mais caras para se fazer, né? O que que acontece? Você, de certa forma, você não pode simplesmente, ah, eu vou fazer um filme para mim. Você tem que fazer um filme que, de alguma forma, ele vai, ele vai, ele não pode dar errado, ele não pode dar de tudo errado. Porque, primeiro, ele tem investimento e você, como geralmente, assim, boa parte das vezes você faz com investimento público, que quando você faz com investimento privado, você não quer perder dinheiro, né? Você quer, pelo menos, ter algum reconhecimento com aquilo. Então, você tem que, você demora esse tempo. As pessoas têm que gostar, né? Você tem que gostar, você tem que, é uma paixão. As pessoas também. Isso, sim. O público, eu quiser. Sim, o público. É por isso que você não faz um filme para você. Você faz para você, mas para os outros gostarem, né? Sim, sim, sim. É bem complicado. É, é nesse sentido, sim. Bom, Márcio, a conversa está muito boa, o papo está muito bom e o tempo passa rápido demais. Então, vamos fazer um rápido intervalo. Vamos voltar no terceiro bloco. Infelizmente, vai ser o terceiro e último bloco para a gente falar mais sobre cinema, do seu trabalho na TV, ok? Você não sai daí, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente volta para continuar o bate-papo aí com o Márcio Heleno Soares. Não sai daí, nós voltamos já, já. De volta com o Começo de Conversa, você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o Márcio Heleno Soares, que trabalha com cinema há mais de uma década e atualmente é diretor de produção da Unec TV. Márcio, vamos lá. Não Há Gatos na Casa, Memórias no Celular, são todos filmes premiados, né? Como que é isso? De caratinga para o mundo. Sair de caratinga, essa sensação de ter um trabalho visto por outra parte do mundo, né? Quer dizer, França, por exemplo, assistiu um filme caratinguense. A sensação de satisfação, né? De ver que a gente tem empenhado, que você empenha num projeto e você obtém um reconhecimento dele. Isso é insatisfatório. E ao mesmo tempo estimulante a você entender que a situação é viável, né? Que é possível fazer, não só para a gente, mas para diversas outras pessoas que podem hoje ter acesso à tecnologia e conseguir se comunicar através disso. Isso é satisfatório. Bacana. E tem também uma participação sua importante no longa, né? No longa, né? Que é o Planeta Escarlate. Planeta Escarlate. É, assim, na verdade a gente chegou a produzir, produzimos dois longas, né? É? É. O Planeta Escarlate, ele é uma coprodução nossa com o Delane Lima, né? Com a produtora dele, Colégio Invisível. Que é, ele é pernambucano, mas ele faz parte daquele grupo de BH, né? Ah, bacana. É, aí a gente chegou a fazer, trazer esse filme, nós trouxemos para, o filme foi rodado em Conceição de Ipanema, né? Ah, que bacana. Aí nós fizemos, tivemos todo um apoio da prefeitura da cidade, se movimentou assim, foi uma situação que realmente movimentou a cidade, né? É. É, então foi interessante trazer. Aí o filme estreou, foi em 2015 ou 2016, não me lembro, em Tiradentes, no Festival Tiradentes. Ah, bacana. Foi uma experiência interessante, foi bacana. Um outro longa qualquer. É o cineasta do Leandro Martins, né? Que a gente, inclusive o primeiro longa rodado em Caratinga, ele foi rodado através de edital do filme Minas, né? Que, inclusive, está extinto. Foi bem interessante também. A gente conseguiu, na verdade, a gente aprovou um projeto, um orçamento de curta, né? Era um projeto de curta e a gente, com esse valor, a gente imaginou que seria viável fazer um longa. Então, a gente fez um longa com orçamento, com baixíssimo orçamento, com orçamento em torno de 70, 80 mil. Eu sei que é uma coisa muito difícil para o artista, né? Ele avaliar o trabalho dele e escolher aquele trabalho que eu trabalho. Falei, esse é o que eu gosto mais. Eu sei que isso é muito complicado, porque isso acontece com o escritor também. Eu tenho mais de 40 obras publicadas, eu tenho dificuldade, mas eu acabo elegendo uma. Quando eu falo uma obra minha, eu falo a biografia do Mons. Raul. Aqui me deu mais prazer de escrever, foi a mais demorada, é uma obra maior. Quando você olha o seu trabalho, tem algum filme que você fala, esse é o meu filme? Dito que o Lambari. Se eu fosse, é, se eu fosse elencar aquela, dizer assim, um filme... Agora, porque eu acho que é um filme que ele é mais... Ele é um filme que tem um envolvimento maior com algo que não é só a produção de cinema. É, porque eu acho que é um filme que ele é mais místico, ele é mais, sabe, ele tem mais... Eu acho que ele transcende ali a questão da... A simples questão ali de se fazer um filme material, entendeu? Eu acho que é um filme que eu tenho uma... Ele é um curta? Ele é um curta. Ele é um curta. Nós tivemos recentemente em Karatinga o Festival Arteiros. Sim. Um trabalho muito bacana aí, liderado pelo Camilinho, com uma equipe grande. Sim. Que envolveu cinema, literatura, arte, música, teatro. Foi muita coisa, né? Uma coisa bem bacana. Biamussi, Juliana Selma, até perigoso falar o nome de todo mundo, deixar a gente fora. Era o Natan, você vai lembrando aqui na hora. Então, envolveu uma equipe muito grande aí nesse Arteiros. Nós tivemos cinema na praça. Cinema na praça. E aí, agora, foi uma curiosidade mesmo. Por que que você levou Não a Gatos, não levou o Lambari, se o Lambari é o seu filme? Na verdade, foi assim. A gente recebeu um convite, né? E o convite foi relacionado ao Não a Gatos. Ah, mas tudo bem. Porque já tem um ator de Karatinga. Tem razão. Sim, sim. Com André, a Bia e tal. E como que a pessoa tem acesso ao curta? Eu quero assistir o curta Lambari. O Lambari é o seguinte. A gente foi, ano passado, ele foi disponibilizado no canal que se chama Meus Dois Centavos. Que é do Tiago Belotti, que é um diretor, que é um diretor, acho que é do Carioca, se eu não me engano, ou Paulista. Ele, assim, a gente, ele abriu um espaço no canal dele e tal. A gente conversou e ele disponibilizou o canal. O filme hoje está disponibilizado no canal Meus Dois Centavos, né? Foi interessante para a gente receber um feedback, assim, na rede do filme. E ele está disponível também em uma plataforma de streaming, que é o Snapcine. Snapcine, acho que é Snapcine mesmo. Mas se a pessoa pesquisar no Google, é Lambari curta-metragem? Vai achar lá. Vai achar. Vai achar. Você é produtor, diretor, já falamos disso aqui, mas você trabalha com a equipe. Sim. Como se dá a escolha dessa equipe? A escolha do ator, a escolha do pessoal que vai filmar, sei lá, o pessoal que mexe com som, porque tem uma equipe toda envolvida nisso, né? Como que você dá essa escolha? Essa escolha é o seguinte, ela é uma escolha, como é que eu vou dizer? Ela é muito relativa, por exemplo. Com a equipe, geralmente você busca formar uma equipe que você tem entrosamento, né? Porque às vezes você olha para o diretor de arte, o diretor de arte já põe, então é isso e tal, tem todo aquele contexto. Então existe um entrosamento entre a equipe. Então a química também lhe... A química, é. Em relação ao ator, geralmente, acho que é meio que paixão mesmo, entendeu? Você olha para a pessoa e fala, não, essa pessoa tem que fazer um filme e você, esteticamente, e você, pelo menos para o diretor. Existe aquela situação em que você vai, eu preciso fazer um filme com fulano e botar fulano. Não é assim, ah, eu vou escolher porque é mais fácil. Eu queria entender isso. Pois é, é até bom você falar disso, eu vou esticar essa pergunta um pouquinho. Você tem um filme, você tem uma ideia na cabeça e aquela ideia você fala, quem faria bem para mim isso aqui é o ator tal, ou você olha para o ator e fala, não, eu tenho que fazer um filme para esse cara, porque esse cara é muito bom. Sim. Olha, existem essas duas possibilidades. Recentemente eu estava conversando com um colega meu de... ele mora na Paraíba e ele estava produzindo um longa e tal, aí eu falei assim, rapaz, mas eu acho que essa personagem, eu acho que o ator, se eu não acho que o ator está com a idade diferente, ele falou, não, porque eu acho que eu preciso fazer um filme para esse ator. São dois pontos de vista diferentes. No meu caso, eu já prefiro fazer o contrário, eu prefiro, eu tenho a ideia e eu já tenho, assim, essa pessoa ficaria sensacional nesse papel. Você como profissional de cinema, de televisão, essa é a história do ator quando ele fala assim, ah, porque eu fui chamado para o teste, eu fui lá e fiz um teste, tem teste mesmo e você conversa para a Boa e dormir? Não, tem. Tem mesmo? Isso, o teste é essencial, porque, por exemplo, no primeiro curto, a gente já fez teste. É mesmo? Sim, no primeiro, no memória do celular, que foi um curto. E aí vira para o sujeito, você não tem jeito, você não... como é que você fala com o sujeito? Não, é porque é um teste, assim, é normal, né? É normal. Porque você faz o teste ali com 30 pessoas, aí, ó, você se lesionou, foi fulano, esse cara, entendeu? Aí você tem que achar, porque a personagem, você tem uma ideia, você tem uma personagem na cabeça e muitas das vezes, assim... O ator ajuda a construir esse personagem. O ator ajuda a construir, é essencial, o trabalho do ator é essencial, quer dizer, o filme tem aquela coisa, o filme é do diretor, mas o filme é, de certa forma, do ator também, porque a personagem, ela não toma vida sem o ator, entendeu? Então, assim, você, esse trabalho de construção, ele é muito importante, né? Então, é por aí. Nós estamos num momento novo aí do governo, né? É um momento que se discute muito também essa questão do apoio à cultura, né? E como que você tem enxergado esse momento? Você tem visto a possibilidade de algum prejuízo para a arte que você trabalha ou não? Então, Gino, a gente tem, historicamente falando, a gente tem alguns processos que são, assim, que dá medo, né? A gente, assim, acha que toda classe, né, do audiovisual, hoje, ela tem medo desse contexto que a gente está vivendo, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, que são políticas que a gente entende que são políticas neoliberais, são políticas, né, que se aproximam, assim, em Barça, nos Estados Unidos, porque a gente tem, assim, um problema que ele é real. Qual que é o nosso problema do cinema hoje? As nossas salas de cinema, elas são tomadas por produções norte-americanas, né? Qual que é a nossa identidade como cinema? Se a gente for analisar qual é o nosso cinema, nós temos o nosso cinema, mas será que o grande público conhece o nosso cinema? Além das produções, né, da Rede Globo, da Globo Filmes, que o nosso cinema não é só a Globo Filmes, é muito amplo, é muito amplo. O nosso, por exemplo, teve o filme Bacurau, do Clédio Mendonça, filho, agora ganhou um super prêmio no Festival de Cannes, que é o prêmio do júri, que é um prêmio, assim, super disputado. Quer dizer, o nosso país tem grandes produções, tem boas produções, só que muitas das vezes ele não chega no público, entendeu? O público talvez tenha um pouco de, como é que eu vou dizer, de resistência por causa dessa formação, né, que é importante. Nós também estamos nem falando mais de um governo, estamos falando de sucessivos governos da maneira de chegar. Não, mas aí nós temos um problema, acabei me perdendo a resposta aqui, mas eu vou te dar um exemplo, que foi na década de 90, quando o Collor assumiu, né, que a Embrafilme, que era na época quem produzia os filmes no país, ela foi extinta, nós tivemos o pior período de cinema no país, né, que começou a reviver depois, só no final da década de 90, que veio depois Central do Brasil, começou a florescer o cinema pernambucano, né, que acho que nesses períodos de crise também são importantes, porque os artistas, eles não param, gente, eles não param, não, eles arrumam o jeito de fazer, eles continuam trabalhando, né, ou seja, esses períodos de crise também, vem, mas eu acho que a grande questão é medo, né, porque temos esse período histórico da década de 90, tem que, a primeira, o Collor extinguiu a Embrafilme e acabou com o Ministério da Cultura, também, né, a primeira ação, uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi, né, acabou com o Ministério da Cultura, transformou, na verdade, transformou numa pasta, né, que é uma... Gerou importância... Sim, é, assim, continuou, assim, teoricamente, continuou, eu estava vendo, por exemplo, o número de registros de CPB, que é de certificado de produto brasileiro, que é toda obra brasileira, você tem que tirar o CPB, né, ele aumentou em 2019, ele aumentou, mas, eu vou estar falando, a gente não sabe o que vai acontecer, tira nas questões humanas que não vem ao caso aqui... Está um período ainda, está um período de observação agora, então, de alerta, né? Alerta. Passa o tempo para estar mais que estourado, o André Carvalho já mandou um monte de sinal para mim, rapidinho, qual que é a sua ambição em cinema? Gente, assim, eu tenho diversas ambições, né, assim, mas, se eu pudesse resumir aqui, eu gostaria muito de... Acho que eu sou um cara meio megalomaníaco em relação a essa paixão, em relação ao cinema, eu gostaria muito de marcar alguma coisa no cinema brasileiro. Ah, caramba. Eu gostaria de deixar uma obra, alguma coisa que fosse, não é essa obra que é importante, né, de longa-metragem. É essa, acho que eu sou fácil de ser... Vai deixar, vai deixar, nós vamos aplaudir. Deus abençoe, né? Nós vamos encerrando aqui o nosso... Nós precisamos encerrar, você tem aí um minuto para as suas considerações finais, se vai se dirigir a essa câmera aqui, deixar o seu recado para os internautas, da ONEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os telespectadores, né, da ONEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e para os internautas de lá. Então, eu queria deixar aí um... Talvez um pedido aí para você que está do outro lado aí, que pudesse, de repente, valorizar um pouco mais as produções brasileiras, né? Se pudesse, sim, porque hoje o nosso... A gente recebe muita informação do que é feito nos Estados Unidos, mas se a gente puder, né, aí ter um pouco mais de atenção com o que é feito no Brasil, conhecer mais e não ficar julgando sem entender aquele contexto, as histórias que são contadas, né? Porque, querendo ou não, o que é produzido no Brasil é o que nós somos, né? Nós somos brasileiros e esse cinema é o nosso cinema. E se você está do outro lado aí, eu acredito que em algum momento da sua vida você deve ter pensado em pegar a câmera e fazer alguma coisa. Eu queria te sugerir aí que não espera o tempo passar, não. Nós estamos vivendo o melhor momento, historicamente falando, para fazer isso. Pegue uma câmera, produza. Bacana. Obrigado, irmão. Bacana demais. Beleza. Muito obrigado. Foi tão bom e passou tão rápido que eu não tenho nem tempo para perguntar se tem ou não tem gato na casa, viu? Mas aí vamos deixar o pessoal assistir o curto e decidir se há ou não há gatos na casa. Vamos encerrando aqui o Conheço de Conversa. Muito obrigado pela atenção, pela companhia. E até o próximo encontro, se Deus quiser. E até o próximo encontro, se Deus quiser.